Felipe, qual o melhor concurso público de entrada ou para quem está começando nos concursos? Vou responder essa pergunta agora, mas por favor, já segue nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Na minha opinião e experiência em concursos, o melhor concurso de entrada são aqueles para trabalhar em creche, que pedem ou nível fundamental ou nível médio. Como exemplo, auxiliar de creche, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de apoio escolar, auxiliar da vida escolar, recreador, merendeira, monitor de recreio. Depois que você tiver terminado a sua graduação ou se você já tiver concluído, você pode também tentar concursos para professor ou da graduação que você cursou, se especializou. Mas aí você já vai ter garantido um dinheirinho para ajudar você até passar no próximo concurso. E se você quiser comprar meu e-book, onde eu conto as estratégias e dicas que eu utilizei para alcançar o primeiro lugar ou as primeiras posições em diversos concursos, é só me mandar uma mensagem. O meu contato está aqui no perfil.